E aí povo lindo, deixa eu tirar um gato que tá aqui comendo meu pé, sai que tu Um gato vem aqui, eu vou passar por cima dela Gente, temos hoje compras da Shein e eu vou mostrar pra vocês que eu sou louca Eu falei no Instagram que eu tava muito na vibe de compras, de compras não, de me vestir mais neutra e tal Seguindo mais minha cartela, o tono suave, que são tons mais apagados, eles não são tão vivos E eu apareço no vídeo assim, ó, de rosa e azul Aqui tá frio, gente, eu amo essa blusa Ela parece um chiclete, uma goma de mastigar Mas vocês vão ver nessas comprinhas da Shein que eu foquei muito em tons neutros, sóbrios, barra pretos Vocês vão ver E olha, vou falar pra vocês que eu já experimentei algumas coisas e caraca, acertei demais nessas compras Bora começar Bom, vou começar já mostrando a bolsa Deu pra ver que eu amei essa bolsa e peguei no preto também E dessa vez ela não veio com aquele tom muito brilhoso, ela veio com um tom mais acetinado, ó Ai, gente, sério, eu acho essa bolsa linda Usei, desde que eu mostrei a rosa pra vocês eu não usei nenhuma vez Mas olha a preta, eu achei a preta chiquérrima Essa bolsa vale muito a pena Eu acho que todo mundo comprando, você olha pra ela, você já sabe que é da Shein, né? Ó, quem não viu as outras bolsas, eu peguei uma laranja e uma rosa E ela é uma bolsa, assim, em formato de meia lua E ela é bem estruturada Tem algumas bolsas da Shein que são bem baratinhas E, cara, eu vou falar pra vocês A qualidade não é tão legal, a costura é muito simples Às vezes os detalhes, assim, as correntes são tudo de plástico Eu acho que desvaloriza muito a peça Não fica tão bonito no look Porque a bolsa agora se tornou um acessório muito mais do que anos atrás, sabe? E aí, essa daqui é uma bolsa super estruturada Você vê que as costuras, elas são mais caprichadas Ela dá pra você aumentar aqui, ó Ai, gente, sério, eu amei demais Eu amei o formato dessa bolsa Ela veio com uma corrente que eu, sinceramente, acho bem feia Não sei se eu vou usar, eu acho ela uma corrente muito simplona Ó, sim Eu comprei ela pra usar assim Se eu for usar com corrente, talvez eu compre uma outra Uma coisa que fica aí, que eu acho que a Shein poderia melhorar São as correntes das bolsas As correntes estão vindo muito feias ultimamente Não tenho gostado de nenhuma Mas a bolsa em si, super valeu a pena Gente, eu ainda tô com a voz rouca Tô gravando tudo no mesmo dia Então eu vou estar com essa voz em vários vídeos Que eu tô umas duas semanas já cagada, assim, meio doente, sabe? E aí me restou essa voz de pato Um patinho fanhoso, anasalado É os que temos Agora eu vou falar muito sério com vocês Vou até tirar isso aqui, que isso aqui tá fazendo tanto barulho Ó, eu sou parceira da Shein Eles me mandam muitas coisas E muitas coisas eu compro Então eu já sou parceira deles faz o quê? Uns dois ou três anos Daí o ano passado, em dezembro Eles me mandaram um press kit Em agradecimento à nossa parceria, né? Cara, nesse press kit tinha uma roupa de academia Que quando eu vi eu falei Ah, legal, uma roupa de academia Eu nunca usei nada igual na minha vida Nunca Eu tô muito chocada Foi dessa linha, né? Que eles têm chamada Glow Mode E eu fui obrigada a pegar mais peças Porque eu nunca vi uma legging tão perfeita Juro Gente, é mais caro Custa na base de uns 100 reais a legging Mas se você comprar uma legging aqui no Brasil de 100 reais Eu tenho certeza absoluta Que você não vai ter Não vai ter essa qualidade Então o preço tá muito bom pra qualidade Gente, é sem explicação É a melhor legging que eu já tive na minha vida Ela é muito, muito macia Num nível extremo, assim Você coloca, parece que você vestiu um abraço nas suas pernas Ela tem muita mobilidade Ela valoriza o corpo Então ela fica bem presinha na cintura Então eu senti que ela dá uma cinturada Tem umas leggings que eu uso que fica meio frouxa Que eu já não tenho quadril Aí eu fico toda reta, sabe? E com essa não Eu senti que deu uma valorizada no quadril E ela é como se abraçasse real o corpo Ela pega a forma do seu corpo Ela é perfeita, cara Ela é perfeita Comprem, vocês não vão se arrepender A única coisa que eu tenho pra fazer é uma ressalva Que eles botaram a logo da marca Que é Glow Mode No meio da perna E isso aqui parece uma etiqueta Daquelas de tamanho Sabe? Aquelas etiquetas redondas E aí o Gustavo viu e falou Por que você não tirou a etiqueta da calça? Eu falei, não É a marca que eles botaram aqui mesmo Que ficou meio feio, sabe? Mas tudo bem Porque ela é perfeita, gente Ó, ela vem até nesse saquinho diferente Que é um saquinho amarelo Ela tem as etiquetinhas Ó, super macia Five-way stretch Então ela pega, tipo, 97% do seu shape, né? Do seu corpo Não é transparente e real E ela é respirável Apenas a melhor peça de academia que eu tenho Que eu já tive E ela é perfeita Eu não troco por nada E aí eu peguei essa azul marinho Lindíssima E peguei também Esta preta Que eles me mandaram É uma preta Essa não é igual Olha Eu não percebi Essa é diferente Ela tem outro tecido Mas parece ser boa também Ela é mais durinha aqui Porque a que eu peguei Essa azul Poxa, fica chateada agora É igualzinha que eles me mandaram Tá? Eu vou deixar exatamente o link dela Só que essa preta que eu peguei Ela é diferente, ó Ela é durinha aqui Será que vai ficar bom? Nossa Não, ela não é tão macia Igual a azul Ela é como se ela não tivesse costura, ó Já vou mostrar outra coisa também Pra vestir junto Essa daqui eu já tava usando Também da Glow Mode Glow Mode Gente Foi R$170,00 Se eu não me engano Mas por R$170,00 Você não vai comprar uma blusa Nesse nível aqui Você vai pagar pelo menos Uns R$500,00 Aqui no Brasil É a blusa de frio Mais macia Mais gostosa O Bob, gente Encostou Ele achou muito macia Porque ela é perfeita Sério Ela é molinha Ela é perfeita Eu vou vestir agora E vocês vão Ó, botei a blusa de frio Aqui de academia Gente Surreal Surreal Ela ainda tem esse dedinho aqui É a coisa mais gostosa que eu tenho Não dá vontade de tirar do corpo Eu vou ter que comprar mais Eu vou comprar outras cores que tem Que eu amei E olha aqui a legging Ó Calma, é que minha calcinha Tá grossa aqui Mostrando todas as costuras Mas olha como que ela fica Aqui na cintura Tá vendo? Ela fica certinho Ó Ela é muito confortável, gente Parece que não tá vestindo nada Ela abraça o corpo Num nível E dá uma valorizada em tudo Sabe? Tudo fica bom com ela Ela tem muita maleabilidade Ó Perfeita Perfeita Agora eu vou botar a preta Porque essa preta aí Eu não tinha usado ainda Eu achei que essa preta ia dar errado Gente, essas calças Elas parecem mágica Quando ela entra no corpo Ela pega o formato do seu corpo Como se fosse embalado a vácuo Não sei explicar Sabe? Olha aqui Ela também dá uma cinturada Inclusive Isso aqui é bem Bem durinho Então é bom pra Dar uma segurança nessa área Sabe? Dar uma segurada na barriga Ó Ela pega o formato do corpo Bom desse aqui A etiqueta é bem aqui atrás Não é no meio da perna Igual a outra E ela tem esse risco aqui Ó No meio da coxa Saindo Tá vendo? Tem esse desenho aqui Amei Nossa Eu achei que eu não fosse gostar Mas ela é perfeita também Sim As melhores calças que eu tenho Pra malhar São da Shein Dessa marca Glow Mode Chocada Gostaram? Minhas Agora que estamos no outono Esse outono Que tá um frio de lascar Por aqui Eu peguei muita coisa escura Muita coisa de De inverno E olha só Eu comprei este Como que é isso aqui? Esqueci o nome Corset, né? Esse corset de corinho Ele é stretch, gente Achei gostoso Porque ele estica bastante Então se você pegar Em um número Com medo de ficar apertado Provavelmente ele vai ficar Bem certinho Porque ele estica muito Junto com esse daqui De corinho Eu peguei também Esse shorts De corinho Ele, se eu não me engano Foi na versão Petit Extra PP XXS Olha que fofo Ele veio me amassadinho Mas aí eu vou vestir os dois Pra vocês verem Achei a qualidade bem legal Assim, gente Ele é mais fininho Mas não é ruim não, sabe? Olha aqui, gente O top Ele ficou bom Só que como eu tenho Pouco peito Pra preencher o negócio Ele ficou sobrando Aqui em cima Infelizmente Mas É, não sei se tem muito O que fazer Eu teria que ficar assim, ó Imóvel Pra ele ficar bom Porque quando eu me mexo Ele fica sobrandinho, ó Tá vendo? Os shorts Eu amei Eu dei uma emagrecida, viu? Ele tava apertadinho Como eu fiquei doente Eu parei de ir na academia E não tô comendo também Então eu emagreci Infelizmente É que tô morfo, né? Olha só Ele é Petit XPP Quando eu voltar pra academia Engordar Talvez ele fique um pouco apertado Porque ele estava apertado Só foi emagrecer Que ele ficou ótimo Mas eu amei Super confortável Super maleável, sabe? Não é aquele corvinho duro Tem bolsinho aqui Ó Tá meio amassadinho A gente dá pra tacar um secador aqui Pra dar uma desamassada nele E olha como ficou atrás Gostaram? Agora Mais uma peça Que se você Tá querendo muito Minha filha Compre Porque você não vai se arrepender Pra mim Essa é a minha melhor calça Da Shein Quando ela chegou Quando eu peguei Eu não acreditei Juro pra vocês Não acreditei A qualidade É surreal É um tecido Muito leve Que é aquele tecido Que se bater o vento Ele dança com o vento Tipo isso, sabe? Gente, é loucura É perfeita É perfeita É uma calça Estilo wide leg Preta Ó Vocês vão ver no meu corpo já No preto aqui Vocês não conseguem ver Que o preto Ele puxa toda a luz E não dá pra ver direito Mas ela é uma wide leg Toda preta De um tecido Surreal de bom Bem molinho Bem gostoso Muito confortável E o que eu mais gostei Que eu reclamei pra vocês Em um dos últimos vídeos Foi a parte da cintura Que às vezes eles Põem aqueles ganchinhos Tipo esse ganchinho aqui, ó Tá vendo? Esse ganchinho E aí eu comprei uma calça roxa Bem parecida com essa aqui Poxa, eu achei que ficou muito feio Vou ter que mandar fazer um botão ali Só que aí Veio com um botão Veio com um botão duplo Aumentei um pouco a luz, ó Talvez vocês consigam ver aí Mais detalhes, tá vendo? Ele vem com esse botão Ela tem um formato Simplesmente perfeito Encaixou certinho no corpo Ela é Mil de dez Comprem Sem medo Vocês vão amar E assim Vou deixar Qual que foi o tamanho que eu peguei? Também na linha Petit XXS Mas eu vou deixar tudo pra vocês aí na descrição Cara, essa calça é tudo E mais um pouco É a melhor calça que eu já comprei na China Olha a calça preta Ela é tão preta Que não dá pra ver direito Mas ó, os botões Olha como ela veste perfeitamente, gente Fazer meio assim, ó Olha isso Tá dando pra vocês terem noção? Gente, ela é perfeita Ela é muito, muito macia Eu sigo chocada com a perfeição dessa calça A melhor calça que eu já comprei na China Sem sombra de dúvidas Olha isso Pena que esse pretão não dá pra ver nada E olha a costura dela atrás Próxima peça Foi esse top Esse aqui eu amei Porém Não amei tanto Ele fica lindo no corpo Olha a foto Aí você fala Nossa Maravilhoso Só que, gente Ele tem um tecido É tipo uma malhazinha, sabe? Um algodão Deixa eu ver aqui Que eu acho que não funcionou Pra esse modelo de blusa Deixa eu ver qual que é Composição 92% algodão 8% elastano Eu acho que não funcionou Pra esse tipo de blusa Porque ele começa a subir E vai mostrando o peito E não tem nada que você faça Que, tipo, ele fica subindo sozinho Então ele precisava ser um tecido Que agarrasse mais o meu corpo Talvez um elastano Uma coisa mais, sabe? Que pegasse mais o formato do corpo E o algodão não fez isso O algodão deixou ele mais Assim Mais solto, sabe? Então eu acho que assim O modelo é perfeito Só que o tecido Não foi perfeito Pra esse modelo de blusa Infelizmente Ou se tivesse um elástico aqui embaixo Eu acho que já funcionaria Mas ela é linda, gente Vou ter que dar um jeito de usar ela O topinho Olha como ficou, gente Eu acho que na parte do busto Falta, sabe? E esse elástico aqui Ele não é tão forte Pra segurar no ombro Então ele cai com facilidade E qualquer movimento que eu faço Ó, a blusa sobe, tá vendo? Daqui a pouco eu tô com os peitos Todos de fora Talvez se eu tivesse um peito maior Ele segurasse aqui embaixo Mas não é o caso, né, meninas? Mas ela é linda, né? É linda esse topinho Eu amei essas amarrações Ele passa por trás e tudo E com essa calça também Achei que ficou bem lindo Acorda, Pedrinho Eu sei que vocês me odeiam Por causa disso Bom, vai ter parte 2 desse vídeo Eu comprei bastante peça Então se você quiser comprar alguma dessas Usem meu cupom Que é o S4 GabizankBR Dá 15% Infelizmente não ganhamos comissão Poderíamos Mas é isso Eu também uso esse cupom Ele é maravilhoso Sempre dá desconto Gente, arrasem Os links estão aqui embaixo Um beijo e tchau